Eu sou a Dani Pompeu, sou protetora de animal, mas também faço parte do grupo animal, que é um grupo de amigos que se uniu para salvar e resgatar animais de rua. A gente tudo com recurso próprio, a gente resgata, leva no veterinário, dá todo o tratamento, paga lar temporário e aí a gente leva para a feirinha para serem doados, a gente divulga no Facebook também e a gente consegue um novo lar para esses animais abandonados. Aliás, uns conseguem e outros não, e a gente tem que manter todo mês esses animais no lar temporário, que tudo isso tem custo. E aí a gente faz rifa, vende pizza, faz bazar, enfim, a gente dá um jeito de conseguir ganhar um pouquinho mais de dinheiro para poder pagar os veterinários, porque a gente não tem ajuda nenhum de governo, nem de prefeitura, nem de nada. Bom, acontece que dia 9 de setembro eu recebi a notícia que tinha um cachorro que estava no centro de controle de zoonoses de Santa Bárbara e que esse cachorro tinha sido atropelado há uma semana atrás e que ele iria ser sacrificado porque ele não andava. Eu achei um absurdo quando eu soube disso, porque eu não achava justo um cachorro praticamente saudável, ou seja, ele não tinha doença nenhuma, a não ser o atropelamento, ser sacrificado porque não anda, só porque não anda. Falei, não, eu vou tirar essa informação a limpo, eu preciso ir lá. Comentei com alguns amigos e o Raul Gonzalez, que é meu amigo, se prontificou na mesma hora de ir lá comigo retirar esse cachorro dos zoonoses. Chegando lá, a veterinária, para uma surpresa, disse que fazia 15 dias que esse cachorro estava lá e que nesses 15 dias apareceram três pessoas querendo adotar esse cachorro. Só que quando souberam que tinha que chipar o cachorro no nome deles e assinar um termo de responsabilidade, todo mundo desistiu, ninguém quis ficar com ele, porque o que eles queriam? Tirar o cachorro de lá, levar no veterinário, fazer o raio-x, e se no raio-x e nos exames constatasse que esse cachorro não andaria mais, ninguém queria ficar com ele, queriam devolver de volta aos zoonoses. Mas gente, pelo amor de Deus, o que ele precisaria naquele momento? Era que alguém tirasse ele de lá, ele não precisava de um lar temporário, ele precisava levar ele no veterinário e fazer os exames, condenaram esse cachorro à morte, deixaram ele jogado lá, porque os zoonoses não têm recurso, deixaram ele jogado lá porque não quiseram assumir o cachorro, você entendeu? E detalhe, fiquei sabendo que o SOS Animais de Santa Bárbara ofereceu tratamento gratuito para esse cachorro, ou seja, quem fosse lá se responsabilizar por ele tirar ele do CCZ, o tratamento estava totalmente pago pela SOS Animais. Só que as pessoas foram todas, 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 foram covardes, não quiseram assumir a responsabilidade pelo cachorro. Condenaram ele à morte por pura irresponsabilidade das pessoas, por maldade. Foi publicado no Cães e Gatos, que é um grupo do Facebook, pedindo ajuda para esse cachorro. É, publicaram, um monte de gente comentou, ficou com dó, isso e aquilo, mas ninguém teve coragem de ir lá tirar ele do zoonoses. E detalhe, colocaram lá que esse cachorro já tinha sido adotado, que não precisavam mais se preocupar, que ele tinha sido adotado, ou seja, todo mundo parou e ninguém foi mais atrás, achando que o caso tinha sido resolvido. Não sei qual foi a boa alma que ligou no zoonoses e descobriu que esse cachorro ainda estava lá. Foi aí que chegou até meu ouvido que esse cachorro ia ser sacrificado. Bom, eu e o Raul, a gente tirou, ó, eu assinei, tá? O papelzinho, que é o termo de adoção, ó, que todo mundo ficou com medo de assinar e não quiseram tirar ele de lá. É, eu e o Raul, a gente tirou, levamos na veterinária, ele foi medicado porque ele estava com hipotermia, foi tomar, ele tomou um soro aquecido, tomou um anti-anorrágico porque ele está fazendo xixi com sangue e ele tomou um remédio para dor. Aí eu levei ele na clínica para fazer o ultrassom, ele ia fazer o ultrassom, exame de sangue e raio-x. Quando eu coloquei ele na mesa, que a doutora começou a fazer o ultrassom nele, esse cachorro parou. Eu falei para ela, a doutora olhou para mim e ela falou assim, você quer que eu invista? Eu falei assim, doutora, vai adiantar? Ela olhou para mim e falou assim, não, não vai adiantar. Ela falou, pelo que eu comecei a fazer o exame, eu vi, a bexiga está cheia de bactéria, de gases, está espessa, ele está provavelmente com uma piela nefrite, ele está com líquido livre no abdômen e esse cachorro está em septicemia, ele vai morrer. Eu falei, doutora, então é só prolongar o sofrimento, nem tuba, não faz nada, deixa ele morrer naturalmente. E foi o que aconteceu. Infelizmente, eu perdi esse cachorro. Eu cheguei tarde demais, quando eu soube disso, dessa notícia, já fazia muitos dias que ele estava lá esperando que alguém, só que alguém fosse socorrer, porque tu já estava tudo, tudo pago o tratamento pela SOS. Mas ninguém quis se responsabilizar pelo cachorro. Ninguém quis cuidar, achando, condenando já ele que ele já não ia andar, sem saber exames, sem fazer nenhum tratamento. Mas já condenaram ele, achando que ele não ia andar mais e que ninguém queria ficar com esse cachorro mais. Eu fui, porque, é o que eu falei, a prioridade dele era o tratamento. Depois eu ia me preocupar com quem ia ficar com o cachorro, com o lar temporário, porque eu também não tenho tempo. Eu sou técnica de enfermagem, tenho dois empregos, eu durmo noite sim, noite não. O resto eu estou trabalhando, então eu não tenho tempo para cuidar de um cachorro especial. Mas isso era de menos que eu estava me preocupando, eu estava me preocupando com a saúde dele naquele momento. Só que ninguém pensou nisso. Pensou já, ai, eu vou ter que ficar com o cachorro depois que não anda, como que eu vou fazer? Eu não tenho condições de cuidar. E com isso, acabaram condenando esse cachorro à morte. Então, gente, vamos ser um pouco mais responsáveis. Eu não estou falando só em relação a cachorro não, a tudo na vida, você entendeu? Porque as pessoas são muito covardes, não têm coragem de ir a fazer as coisas. Eu não aguento quando eu vejo fotos no Facebook da turma colocando Ah, eu saí de lá de coração partido, morrendo de dó, faça alguma coisa. Tem alguém que pode ir lá socorrer? Puxa vida, você viu que o cachorro está necessitando naquele momento. Resgata você, você ficar com dó não vai salvar a vida do cachorro, e sim a sua atitude. Vai atrás, leva em clínica particular, você entendeu? Porque os zoonoses não têm recurso para isso. Leva e pede ajuda. Aqui, pelo menos na nossa região, entre Americana e Santa Bárbara, por conta desse grupo, cães e gatos, que tem mais de 20 mil membros, as pessoas ajudam, entendeu? Você não está sozinho nessa. Vários cachorros que eu já resgatei, e que eu levei na clínica, em 30, 40 minutos, as pessoas já estavam lá, que eu postei onde estava o cachorro e a minha conta, as pessoas, mesmo sem me conhecer, depositavam, confiando em mim, você entendeu? Porque eu postava foto do cachorro, eu postava onde que ele estava, eu colocava recibo do veterinário, as pessoas confiam. Pelo menos na nossa região, as pessoas ajudam. Então, assim, em 30, 40 minutos, as pessoas estavam lá, direto na clínica, levar o dinheiro para o cachorro. Então, eu acho que as pessoas têm muita desculpa, acham que é sempre a responsabilidade de outra pessoa resgatar, e não ela. E não é assim. Tenha de tudo, gente. Tenha mais coragem, não seja covardes, você entendeu? Porque essas pessoas, hoje em dia, o mundo está assim. A pessoa que não faz isso, que sempre quer jogar a responsabilidade nas costas dos outros, é a mesma pessoa que ocupa a vaga do idoso, que ocupa a vaga de deficiente, que fura a fila, que dá um jeitinho brasileiro, né, de querer levar vantagem. E o mundo não pode ser mais assim. Pelo menos, faça a diferença, não seja igual a todo mundo. Tenha atitude, tenha bril na cara, entendeu? Tenha caráter. Isso que está faltando, hoje em dia, para a sociedade. Caráter, entendeu? De ter atitude, de fazer as coisas e de assumir responsabilidade. As pessoas não querem mais assumir responsabilidade nenhuma. Então, gente, vamos ser diferente, vamos ter mais atitude, sabe? Confiar no outro. Porque, como eu falei, na nossa região, as pessoas se ajudam, entendeu? No grupo Cães e Gatos, as pessoas se ajudam. Então, você não está sozinho. Com certeza, se você resgatar o animal, e o veterinário também, ele ajuda, entendeu? Ele sabe que é um animal de rua, você dá seu nome, você vai se responsabilizar pelo cachorro, entendeu? Ele vai fazer mais em conta, ele vai te ajudar, mesmo não te conhecendo. Então, resgata e pede ajuda depois. Bom, o que eu queria também explicar para vocês, é que a maioria das pessoas tem uma visão errada dos zoonoses. Eu vejo muita gente condenar os zoonoses, falar que eles são assassinos, que eles não prestam para nada, que eles só matam animais. Gente, não é isso. Eu não estou aqui para defender os zoonoses, e sim para explicar como funcionam os zoonoses. Os zoonoses foram feitos, o nome já fala, os zoonoses que é de doença. Os zoonoses foram feitos para os humanos, não para os animais. Os zoonoses recolhem animais de rua que estão doentes, porque eles podem transmitir doença para o humano, principalmente a raiva. Por isso que existe os zoonoses, não para cuidar de animais, e sim para cuidar dos humanos, para que esses animais não tenham risco de contaminar a população. Por isso que existe os zoonoses, lá eles não têm recurso nenhum, os veterinários trabalham com poucos recursos, você entendeu? Não tem laboratório para colher exame, não tem raio-x, não tem ultrassom, eles não têm estrutura nenhuma, não é um hospital veterinário, entendeu? E eles não têm como salvar um animal que foi atropelado, por exemplo. Então, quando você vê um animal que foi atropelado, não leva nos zoonoses, é condenar ele à morte, por quê? Porque lá eles não têm recursos, tem que ser em clínica particular, porque não existe SUS para cachorro. Infelizmente, as leis do nosso país, o governo, não tem nenhum segmento que faça com que tratam os cachorros de graça. É um ou outro hospital veterinário que tem, lá na Grande São Paulo e tudo mais, mas aqui no interior não tem, infelizmente. Então, a gente tem que se unir, sabe? E parar de meter o pau nos zoonoses e falar um monte deles, sendo que eles não têm culpa. Os veterinários que estão lá, eles não são assassinos, como todo mundo fala. Infelizmente, eles trabalham sem recurso. Por quê? Porque os zoonoses não foram feitos para salvar animais, entendeu? Que são atropelados ou recolher animal de rua, entendeu? Só porque está abandonado. Não, eles recolhem quando os animais estão doentes, que esses animais possam transmitir doença para o humano, entendeu? A parte de vigilância sanitária, epidemiológica. É por isso que foi criado os zoonoses. Então, não falam mal dos zoonoses sem saber, sem saber como ele funciona. É a mesma coisa, eu trabalho em hospital, em pronto-socorro. E as pessoas também medem o pau no pronto-socorro. É porque eu vim aqui várias vezes, ninguém resolveu o meu problema, ninguém descobre que eu tenho. Gente, o pronto-socorro também, o pessoal tem uma visão errada do que é pronto-socorro. Pronto-socorro foi criado para tirar a dor que você está sentindo na hora. Você está com a pressão alta, o médico vai te dar um remédio para baixar a pressão. Então, você está com dor, o médico vai te dar um remédio para tirar a dor. Para investigar o que você tem, se você está sempre com a pressão alta, se você está sempre com dor nas costas, esquilo, não é o pronto-socorro que vai te socorrer, entendeu? Ele vai tirar a dor na hora. Mas quem vai descobrir e te dar o diagnóstico do que você tem, é o médico do posto de saúde. É o clínico geral do posto de saúde que vai te pedir exames e constatar. Porque no pronto-socorro, cada dia é um médico diferente, não tem como ser como no postinho, que é sempre o mesmo médico que vai te cuidar. É ele que vai ser seu médico. Só que as pessoas têm uma visão errada. Infelizmente, no nosso país não tem cultura, entendeu? Não tem educação que as pessoas aprendam a usar o sistema. Infelizmente, é isso. Então, é mais fácil meter o pau, xingar, entendeu? E colocar a culpa em alguém, sem saber como funciona tudo. E isso é errado. O que eu queria mesmo era me desabafar em relação a esse cachorrinho. Pelo menos nas últimas horas de vida dele, ele teve carinho. A gente trouxe ele de lá o tempo todo. A gente ficou passando a mão nele, conversando, acalmando ele. Pelo menos ele não morreu numa jaulinha fria do zoonose, sem ninguém, sozinho. Ele teve amor, entendeu? Ele teve alguém que amasse ele nas últimas horas de vida. E fica aqui, gente, o meu apelo para que as pessoas sejam mais responsáveis, entendeu? Que poste certinho no grupo, entendeu? Que seja clara a mensagem, para que não haja dúvida nenhuma. Para que as pessoas possam ajudar e o socorro chegar ao animal da forma correta, entendeu? E também para poder explicar como que funciona o zoonose. Para a turma parar de ficar metendo o pau sem saber. Então, obrigado por terem me ouvido. E vamos prestar mais atenção. Vamos ser mais solidários. Vamos se unir mais, entendeu? E não ser mais covardes, sabe? Vamos assumir responsabilidade e ser melhor a cada dia. Obrigada.